Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda desce! E o vídeo de hoje é uma conquista. Eu queria primeiro começar aí honrando a Deus por mais essa conquista. Obrigada, Jesus! Obrigada, meu Deus! Por quê? O vídeo de hoje é o meu carro novo! Êêê! Recente, eu fiz o vídeo do meu carro novo, que é este daqui, né? A G63, vocês conhecem, quem perdeu esse vídeo vai lá assistir, tá? Vou até deixar o cardzinho dele por aqui, mas vai lá assistir no final. Só que o que acontece, gente, esse carro aqui é um carro pra você dar uma voltinha, final de semana, ficar andando dia a dia com ele, não dá! É um carro muito caro, gente, ele é 2 milhões e meio, e aí pra ficar andando dia a dia fica ruim, né? E eu precisava de um carro pro dia a dia, só que eu precisava de conforto e tudo mais, e por isso que eu comprei ela, ela é linda demais. Meu Deus do céu, vocês vão pirar. Parou o vídeo, parou, parou! Você só vai continuar assistindo esse vídeo se você estiver inscrito aqui no canal. Então vai, se inscreve aí, ó! Já tô vendo você se inscrevendo, hein? Comprei ela, a Hand Rover. Uhul, meu carro novo! Uhul! Gostou, Ricardo? Uhul, muito bom demais, muito bonito. Parabéns. Uhul, muito bom demais, muito bonito. Parabéns. Ele tava desligado. Ele tava desligado, ele tava lá aí. Uhul, parabéns, parabéns, muito bonito. Obrigada, a minha prima falou a frase certa, parece carro americano. Ah, que é esse carro de Judge Bieber? Aham. Aqui em Kardashian? Chega assim, aí já sai assim, ó, os caras já... É, sabe? Paparazzi. Entrando no negócio ali do tapete vermelho. Bonito demais, demais, demais esse carro, gente. Isso aqui, ó, fica pra dentro. Aí ele abre quando abre, fica tudo assim pra dentro, assim, sabe? Agora, olha. Olha aí, gente. Olha isso, cara. Nossa. Não, é chique demais. Isso aqui é puro, puro luxo, né? Puro luxo. Não, puro luxo. É canalista. É, e olha a cor, eles se parecem, né? Eu gosto desse tipo de carro, gente, uma coisa mais clínica, tananina. Nada contra quem pega os carrão azul, roxo, verde, nada contra, tá? Mas eu gosto de uma coisa assim, meio old money. É isso aí, essa é a categoria. Tipo, a estética, né? A estética. Exatamente, essa é a estética. Bom, vamos ver por dentro, então? Bora. Bora. Gente, ó, vamos só mostrar antes de ir lá pra dentro isso aqui, ó. Não, isso aqui, ó. Você encosta a porta, ó. Não, você fecha sozinha, cara. Não tem mais a que a 3D. É, não precisa bater aqui, é só tranquilo, ó. Toma. Pronto, é isso. Ela falou, vamos fechar. Agora vamos lá pra dentro. Ó, vamos lá então, ó, pra ligar aqui. Sai, fone do PH tá aqui conectado já, ó. Fone de Felipe. Vamos buzinar? Olha que lindo esse console central, gente. Olha essa parte de madeira aqui, que coisa chique. Que isso? Parece, como é que chama aquele lugar quando a gente vai fazer churrasco na casa? Na área gourmet ali. A área gourmet, né? A área gourmet. Não parece uma área gourmet? Parece. Não sei, eu não tive essa impressão. Ah, sabe o que é isso? Você falou de câmera. Eu achei muito chique, gente. Você parece de avião, não parece? Isso aqui, né? Parece mesmo. Temos teto solar também, ó. Eu vou mostrar pra vocês, vou abrir. Tá? E a gente vai dar voltinha também. Tem fone de ouvido aqui, ó. Não, isso aqui, ó. Isso aqui é sacanagem. Que é mostrar os fones de ouvido. Fone de ouvido. Pra eles poderem ver a TVzinha aqui de trás. Tem uma TV aqui atrás. Não, e é Bluetooth, cara. Dá uma... Aí dá pra cada um ver o seu. Tipo assim, por exemplo, nós estamos indo viajar, eu tô vendo minha Netflix ali, minha série. O Felipe tá vendo a Netflix dele do lado de lá. Dá pra jogar, entendeu? E assim vai, cara. Dá pra jogar um Playstation. Nós vamos ligar um Playstation. Fica no vídeo, nós vamos ligar um videogame. Porque tem tomada. Mostra pra eles, Ricardo. Tem uma tomadinha aqui, ó. Uma tomada. Dá pra eu fazer até prancha, gente. Tá. 220. Dá pra eu fazer prancha aqui no carro. Olha isso aqui, velho. Que top. Dá pra eu cozinhar dentro do carro. Com aquelas maquininhas lá de donuts que a gente tem. É pra... Vamos meter uma reply dentro do carro. Vamos abrir aqui, ó. O teto solar. Olha aí. Será que ele vai sozinho ou tem que falar? Vai sozinho. Teto tira onda, né? No. Você tá doido. Não, eu não fui tudo, mas o sol tá... O sol tá estralando. Se eu fechar só o de vidro, ó. Fechei só o do vidro. É. Entendeu? Abre tudo, olha. Ele é panorâmico. Caramba, muito top, velho. Muito top. Ele esquenta o rabo aqui. Esquenta aqui também. Caraca. Olha as câmeras desse carro, gente. Quando a gente estiver andando, eu mostro pra vocês também a que aparece aqui, ó. Ou já tem como colocar. Não, deixa eu puxar aí. Como é que é? Aqui? É que tá zunzada, né? Não, é por causa que ela não mata aqui. Quando a gente estiver andando, vocês vão ver. Ou é câmera de iPhone 15. Juro pra vocês. Bizarra, bizarra, bizarra. Deixa eu aparecer lá atrás, ó. Vai lá, Ricardo. Dá oi lá pra nós. Esse é cinema. No caramba. Gente, olha essa câmera. Olha essa imagem que eu tenho do Ricardo. Sensacional, Ricardo. Você não tem noção. Esse é um carro avaliado a 1 milhão e 400, gente. Ele também não é um carro barato. Obviamente, né? Que eu falei do outro e tal. Mas é um carro, assim, maravilhoso. Eu amo carro alto, assim, também. Ele é um carro blindado. É muito, assim, sabe? Pro meu dia a dia mesmo. E, enfim, ele é perfeito demais. Eu amo o Range Rover, né? Tem que respeitar essa marca aqui também. E nem é público, viu? Pois bem, vamos botar uma musiquinha pra gente ouvir? Bora. Solta o sol. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente conquistou, Deus, obrigada mais uma vez por essa conquista, gente. Glória a ele sempre. Que eu vou te dizer, viu? Que carro lindo, que carro dos sonhos. Meu irmão tá rindo daqui aqui. Porque, assim, gente, eu gosto de carro. Mas meu irmão e meu pai, meu pai, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que ele é dono de uma loja de carro. E desde que começou, assim. Então, tipo, ele ama, ama carro. Meu irmão também, alucinado. Eu aprendi a amar por eles. Então, assim, é... Realmente é um carro dos sonhos. Quero ver a reação da galera da família Loures. Daqui a pouco eles estão chegando aí. Vamos ver. Vamos ver a reação da galera. Mas vamos dar uma voltinha? Bora? Bora. Antes da gente dar uma voltinha, gente, vou mostrar pra vocês aqui o porta-malas. Olha que chique esse aqui que abre. Não. Eu também, Deus. Não é, meu filho. Já dá pra fazer 24 horas aqui nele. Mas sabe que isso aqui, ó, eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, pra dividir a compra. Ai, mentira. Que aí não fica batendo, rolando, entendeu? Se você quiser colocar a compra só aqui, ou então colocar a compra só do lado de lá, entendeu? Muito bom. E esse daqui, ó... Ah, não, esse aqui não abre. Descobrindo agora. E esse aqui? Ah, roda. Mas esse daqui também dá? Galera, fala. Sabe aqui, ó. Ah. Você abre aqui, ó. Olha esse. Você vai... Ah, pra não ficar... Pra não cair. Pra você sentar aqui, fica escorado aqui. Ah, encostadinho. Sério? Senta aí, Ricardo. É, não. É mesmo? Não, mãe. Pode ser que dá problema eu sentar aqui. Ó, ó. Ó, ó. Ai, olha onde a gente chegou. Tudo que a gente conquistou. Tem até luzinha aqui, se tiver a noite. Caraca, mano. Então dá pra sair com aqueles date românticos. Aham, escreve lá. Fica assim, com o boy assim, vendo filme, vendo as estrelas, o céu estrelado, ó. Que duido, velho. Ah, que chique, mano. Mas também serve pra não vir a mala. Não, não. O outro lado, né? Tem dois, você viu? Esse aqui é um aqui, esse aqui. Ó, aqui tem uns controles aqui, ó. O que eles fazem? Aqui eu mexo nos bancos lá na frente. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Pra poder aumentar o porta-mala. Tá vendo? Vai os da frente também. Ele vai... Ele vai deitar mesmo. Ele vai deitar mesmo. Caramba! Dá muito pra fazer o date. Vendo o céu estrelado, só abrir o céu, o teto. Liga o ar-condicionado. Meu Deus, dá pra deitar totalmente. Gente, dá muito pra gravar 24 horas aqui. Deitar, dormir total. Gente, eu dormi em outros que não dava pra nem esticar as pernas. Pensa nesse, olha aí. Ele deita inteiro. E aqui, ó, esse controle aqui, ele aumenta o... Ele sobe o carro. Se posiciona pra vocês entenderem. Vou descer agora. Deu pra ver o tanto que tá descendo? Gente, ele fica altíssimo. Parece que tá num caminhão. Não, muito top, cara. Muito top. Agora sim, vamos dar a voltinha. Eu nem mostrei pra vocês, né? Ele tem o mesmo esquema da G63 lá, que é aqui, ó. Aquecimento do assento e massagem no banco, tá? Coloca aí, cara. Vamos ver. Ó, tem a dianteira e a traseira também. Vamos ver. Aí eu clico aqui, ó. Onda. Olha, gente. Tem... Olha isso aqui. Tô chocada. Intensidade, tem até intensidade. Meu Deus, que delícia. Quando eu estiver estressada, eu vou vim pro carro. Ligo o ar, ouço música e boto massagem. Que isso? Olha isso aqui. Gente, ela tá indo e vindo. Indo e vindo. Porque eu botei por aí, pra baixo e pra cima, sabe? Ó, corrigindo aqui, ó. A massagem é só nas da frente. Mas o aquecimento do assento é nas da frente e no de trás. É igual a G63 mesmo, que também tem isso. Agora sim, bora andar. Nossa, que delícia. Gente, que carro gostoso de dirigir. O amor de Deus. Caramba. Rápido demais, mano. Ele é muito rápido. Ele pega a velocidade muito rápida. Aí também, gente, aquece o volante. Que carro gostoso de dirigir. Meu Deus. Não tem como explicar pra vocês falando. Não tem como. Vamos chamar agora a família Louris. Família Louris? Família Louris! Já tá todo mundo posicionado atrás da porta, porque eles já sabem que tem uma surpresa. Cadê vocês? Vocês estão preparados ou não? Eles já sabem que tem uma surpresa. Estou curioso, mas ainda não sei. Não tem nem noção do que é. Talvez tenha um pouco de noção agora, né? Não, nem assim. Nem assim. Agora eu tive um pouco de noção. O que você acha que é, Glenda? É porque sempre que a gente tem que... A Liana é grande! Pode falar? O que você acha que é? Eu acho que é alguma coisa que dá pra mim. Ah, não. Vai cagar, na moral. Se ela falou isso, era melhor ela ficar calada, né, Glenda? Ela tá na sacola. Ela tá na sacola ali, eu tô vendo. Ela vai sepando de novo. Olha aí, a tia, gente. Gente, olha lá. É a tia Lê e minha mãe. Tá na sacola de mercado. Tá sepando de novo? Não. Ninguém? Então? Então podem descer. Tá faltando alguém aí? Da família Louris? Ó. Cadê? O Moçab. O Moçab. Então venham. Venham, venham, venham. O Moçab, mas não viu ainda. O Moçab, mas não viu. Meu carro novo! Olha, ele aí! Caraca! O que é isso? Gente! Quem quer dar vontade é comigo? É! Tem que respeitar. Eu sou fã da mãe. Eu não tenho, mas eu sou fã. Gostou, amiga? Gostou? Maravilhoso! Oi, gente. O Lucas Guimarães fica me zoando que eu sou a mulher das mansões, a mulher dos carros. Assim, cara, realmente eu aprendi a fazer esse investimento com meu pai, com meu irmão do lado. Porque se não fossem eles, eu realmente não saberia fazer. E eu sou muito grata a eles. Porque são investimentos que, tipo assim, cara, são investimentos... Não posso falar certos. Porque cada um tem a sua mentalidade, obviamente. Mas a minha concepção é um investimento maravilhoso. Que faz muito sentido pra mim e pras minhas finanças. Não, inclusive, deixa eu falar uma coisa, Abla? Porque é muito bom que o Tacama pegue uma casa nova, como carro, que a gente fica o quê? Vai conhecendo os carros assim, gente. Porque é legal demais, tá? Eu sou do Blatt Rico, pô! Eita, nós! Mas tá aí, vambora! E, gente, assim, eu mereço demais, cara. Porque eu trabalho muito mesmo. Eu tava no Método SIS agora e lá a gente aprende sobre o merecimento. E muita gente acha que não merece muita coisa. Então, se você, essa pessoa, muda a sua mentalidade, você merece tudo o que você quer. É só ir atrás e você consegue ir atrás de tudo o que você quer. E a partir do momento que você crer que você merece, as coisas vêm pra sua vida, sabe? Porque vai te dando aquela vontade mesmo de correr atrás, de fazer acontecer. Cara, isso é muito significativo. Isso, assim, de verdade, traz vida mesmo, sabe? Traz uma coisa, assim, que, tipo assim, cara, eu tô conseguindo realizar, sabe? Eu tenho 28 anos, tô 9, 10 anos na internet e eu já conquistei tanta coisa. Glória a Deus, obviamente. Obrigada a vocês também que me assistem. E eu sou feliz demais, de verdade. Mais uma conquiste aí pra nós. Vamos levar a galera da família Loures pra passear agora. Preparados? Preparados? Eu tô preparado. E fomos, viu? E vamos. Eita, que é a primeira vez que eu saio com a Camila dirigindo. Que delícia, tá vendo? Você juro, né? Carol do céu, você tá precisando de passear mais comigo. Vamos lá. Amiga do céu. Gente, olha, não, Gleida, você que dirige. Todo mundo aqui na Dirigirá. Eu não. Todo mundo. Ah, Carol. Você não tem a noção como que é a delícia dirigir esse carro, gente. Não, não, não. Eu andei no último que teve esse vídeo mostrando... A G63, né? É a G63. Isso, a G63. Aquilo ali pra mim foi uma experiência que eu não esqueço. Gente, esse carro é demais, não dá. Não dá. Deve ser muito macio. E eu não tô sentindo o movimento dele. Olha que coisa... É muito, não tem medo. Não, exatamente. Você não sente. Você vê que o carro é suave. Aí, você fala... Ai, eu amo. Nossa, parece. Olha o fonezinho. Eu só me imagino viajar. No fone você não escuta nada. E vocês viram que atrás tem como conectar essas televisãozinhas aí. Tem como você conectar carro, colocar a série sua que você tá assistindo. Música, o fone de ouvido é muito... Você tá zurra na TV? Já eu dei uma volta com ele. Porque aqui atrás mostra a rua que a gente tá na tela da TV. E a minha é tipo assim, ó... A gente vai sair do carro e o carro vai virar tipo um transforme. Um transforme. É, mas a gente vai dar tchau, vai dar tchau. Mas, ó, a Larissa falou uma coisa perfeita também. É papo de carro de Justin Bieber, americano. Você vai descer com os paparazzi tudo já que olhando? Uma coisa assim... É. É isso aí. Você pode morar dentro de um carro desse, tem tudo. Na moral. Gostaram da voltinha comigo? Agora a gente vai ligar o Play. Cadê? O Ricardo chegou com o Play? Cadê ele? Ricardo! Deixa eu ver o Play. Aí, mô! Olha ele, mô! Carrão, hein? Você não veio, mô, pra dar voltinha comigo? Eu fui com a família Loures toda, voltou você. Mas depois a gente dá uma voltinha, tá bom? Gostosinho. Conseguiu? Tamo aqui jogando Playzinho. Mentira! Olha aí, gente! Tem como compartilhar um delas, né? Tem, ó. Vamos jogar com a câmera azul? Que virado! Que mídia! Loucura! Mano do céu! Mano, esse carro é sem base, velho! Imagina você viajar jogando um Play, velho! Jogando um Playzinho. Que isso! Agora vai ficar de bolaça pra ir pro São Paulo de carro, hein? Jovem límpida pilota, gente, aqui, ó. Jogando um Playzinho. Um Fipo, uma Netflix vendo um filminho, ouvindo sua música. Na moral, velho. Não, aqui, ó. Vai ser jogado, vai ser... Na moral. Coloca o foninho e esqueça. Esqueça tudo a coisa. Você acha que o BH vai querer ficar dirigindo? Ele vai querer vir aqui atrás agora. Na moral, velho. Caramba, que irado, cara. Olha isso! A gente conseguiu pro YouTube! Gente, tá passando vídeo do canal. Meu Deus! Que maravilhoso! Inclusive, esse vídeo tá incrível. Vai lá assistir, tá? É os dates dos namorados. Gente, que incrível. Eu tô assistindo o canal. Meu canal, velho. Que virado. E o fone abafa tudo, né? Véu, eu viajo. Eu viajo até... Qual o lugar mais distante do Brasil pra gente ir? Daqui de Belo Horizonte? Nordeste? Eu acho que norte, né? Deve ser. Vambora! Vou também. Agora, gente, vai lá pro meu Instagram. Curtir a fotinha. Porque, ó, vou falar uma dica pra vocês que eu aprendi lá no Método CIS. Quem aplaude a conquista do outro, atrai para si. E é isso que eu desejo pra vocês. De verdade, que todos os sonhos de vocês se realizem. E é assim, gente. Corre atrás que vocês conseguem. Não acho que nenhum, nada é impossível pra você. Não pense isso, tá bom? Pensamentos positivos. E vamos que vamos. Vocês merecem um mundo. E é isso, gente. Tamo aqui com o meu carinho. Tô novo. Me conta o que vocês acharam. Deixa muito like. Se inscreve muito. Tamo quase chegando em 15 milhões. Eu quero isso de presente de Natal. De Natal. Por favor, por favor, por favor. Se inscreve. E, gente, sério. Eu tô muito feliz com esse carro. Eu quero mais uma vez aí agradecer a Deus. Agradecer a vocês que me acompanham aqui. Que ficam felizes com as minhas conquistas. Lá atrás, você me perguntar se eu sonhei com tudo isso. E sim, eu sonhava com tudo isso. Mas Deus me surpreende cada dia mais. E por isso que toda honra e glória a ele. E foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.